Olê, 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 empurra, eita, opa, 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 olha o vale, nossa, 4x3, ah, é deles, c4 plantada, hum, vai, cara, olha aí, ó, a gente tá nesse clima de festa, mas é Imperial, é isso mesmo, Tigrão, que a gente tá vendo, 16x0, 16x1, o time é isso aí mesmo, eita, eita, dois, o que é isso, 4x2 de HP, eita, matou o primeiro, é Fênix no Clutch, eita, eita, aqui acabou, aqui acabou, Cara, esse mix aí não é... Olha lá, os caras tem, sabe? É smoke caixão. Aí é level 20 GC, correto? Já ganhou três, quatro partidas, não é? Ganhou três partidas. Os caras não estão de brincadeira, não, velho. Olha lá, o Fallen tomou ali um pouquinho nas costas. Acerto primeiro. O garoto não leva GC de jeito nenhum. Porra, Tigrão. Olha o jeito que o Mota morreu. Pô, mas ele tá preocupado com a areia, velho. Porra. Olha lá. O que deu respeito ao MISTERMOTA, mano? Cara, a gente vai falar sobre isso, Tigrão. Mas eu acho que existe uma super valorização do level 20 GC. Aqui é 2x0. Aqui é 2x0. E vai ter que ser aqui do Imperial. Fala, galera. Beleza? O que que fala? Aliás, tô aqui no começo do vídeo. Só pra apresentar a vocês o Sesco Fast, mano. Patrocinador fiel aqui do canal. E graças à força de vocês, liberam mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALEARTS. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEARTS e utilize também o link, sempre o link na descrição. Fechou? Tamo junto, galera. E bora pro vídeo. 3x0, né? O cara aqui tem 29. Não, calma aí, mas... 3x0. Com toda a humildade, com toda a humildade do mundo com a galera que você joga aí, os lobbies aí, mas calma aí, né? É outra coisa, né, mano? Junta aí, o Pequeno Lima, mais 3. O Pequeno Lima é god e entre, véi. O Pequeno Lima, todo jogo que tá difícil, ele faz alguma coisa e pega uma kill, nada a ver num eco nosso, tá ligado? Eita porra, 3x0, o Vini vai saindo, tava ali no Peru, segunda kill já do time da Imperial. Pô, esse aqui tá perigoso. Ó a garrisinha. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Esse jogo aqui não é brincadeira, não. Fora que a inferno é o que, Eliminha? Beleza. É o mapa mais democrático do século. Beleza, 5 armas, jogo imperial. E ela vai, joga. Canalhas, né? Olha lá. Hum, 3 agora. Complicou, rapaziada. Isso aqui é duro, isso aqui é a selva, né? Lá na C&S... E vai fazer o jogo lento, ó, pro cara voltar. É, o bom é que como eles estão de terra, eles conseguem controlar esse rolê. Mano, o ideal, sem maldade, seria eles ficarem só de eco, glock, glockzinha de leve, esperando o tempo acabar e morrendo no final, saca? Porque aí, pelo menos, eles vão juntando um dinheiro bom pra quando o amigo deles voltar, velho. Porque não vai... Não dá pra ficar ganhando round com 4, velho. Ou dá. Meu amigo? FKZ encaixado. Fallen. 4x2. E aí, 3. É duro, eles têm que achar uma... Quer outra, Fallen? Nossa, velho. E aí, o Filho, 2 kills ali pelo Xuxa. Olha aí, você viu? Caramba. É, tá meio que um tique esquisito, né? É sempre com o Mota, é? Um minuto e oito, tudo igual, né? 4x4 com o Fer ali, o Fer God com 13 de HP. Olha aí. E, Mota aí, é, Mota aí. Ah, rapaz. Porra, aí é um pouquinho a mais, né? Calma aí, Mota. Calma aí, velho. Eu não vejo a hora de jogar esse jogo aí, enfrentar a Cade pra pescar o Fallen, né? Foda, velho. No bolso, velho. É só o B menor, B menor. E o pessoal guerreiro, velho. Pô, tem que também, né? A Imits aí jogando com a Mena. Ao vivo? Ao vivo, né? Tá mandando a real? Estaremos acompanhando, Gal. É, antes do, tipo, deve ser por volta de uma hora, entendeu? Pô, eu sempre, eu sempre, tipo... Vai ser um conteúdo bom. Se tiver liberado, já tá marcado, não tem bem. É todo sábado às 18, não é? É, mas esse sábado vai ter Qualify também, entendeu? Aí, como amanhã a Imperial pode classificar, eu achei que seria um conteúdo da hora, tipo, de pré-jogo, entendeu? Legal. Tô louco, Gal, aí não precisa nem falar duas vezes essa liberação aí, pô. Né? Tô vendo o vlog de 2015, não vou ver a entrevista do Pedro. Que isso, que isso? Que isso, cara? O pessoal é o rei da Smoke, né? Pô, rapaziada, ó, rapaziada, troca um tiro aí, velho, respecte. Se os caras tivessem com cinco jogadores, ia estar perigoso esse jogo. Ó, mas calma lá, né, Mota? Calma lá, né, Mota? Pô, quantas oportunidades você vai dar pro homem, né? Com a bomba, o bombe era dele, né, inclusive. 2x2, B-minor e KLLL contra Fallen e Boltalho. O Fallen vai reposicionando, Boltos tá lá pelo tapete, olha aí, ó. Ó. Hum, vazou, vazou. Beleza. Ó, ó. Hum, molotovou. Ué, tem medo, ué, queimou de tudo, cara. Queimou, foi tudo. Foi tema mole, velho. Mas aparentemente, ó, confirma já. Toma. FWS contra eles está live. E Los Grandes. Toca o plantão. Los Grandes tô perdendo de 7 a 2. Pra quem? Pra quem? AJF. Que isso, cara? Ah, tá, é time. Esse AJF é time. É? É. Meteu louco, Apocão. O pessoal tá perguntando aqui, acho que é pro Apocão, né, que manja de todas as cenas. Por que que um da Imperial não quita Apocão? Não, ele poderia quitar, pô. Ele poderia quitar, ele teria que desistir do jogo. Falar, por exemplo, deu problema no meu PC e também eu não vou jogar, tá ligado? Ele pode voltar no próximo jogo, mas, pô, um qualify de major, né, cara? Como se o cara vai quitar, tá ligado? Tá valendo a vida dele, o major dele, tá ligado? É foda, velho. Hum, outro pistol aí, tá na conta aí do Fallen. Alô, Peacemaker, e esse pistol, esses pistols aí? O pistol precisa estar afinadinho pro próximo jogo, velho. Ó, ele sabe onde tá os dois. Vai dar reload? Ah, esse mota aí. E o mota é bom, hein? É, fica com uma meradura, tipo, guarda, Imperial. É, você nunca que vai ser taxado por isso, é que eu tô bem, eu quero, velho, que passe logo, velho. Tá aí, a minha meta de hoje é que eles têm que guardar um round. Tá aí, tá aí. 4, 3, cara, que isso, Fênix, muito rápido aqui o pra cima do B-Minor. 3x3, a B é nossa, C4 plantada, Fênix. Ó, ele tem a situação boa, velho. Ele tá de Tech-9, o Fer tá nas costas aí, ó. Pegou a kill, aqui é nóis, aqui é nóis. É só a FKZ que, inclusive, é o que mais tá matando. Deixa a Molotov, o FKZ tá vindo. Tem M4 já na mão de Dona Morte, esse round aqui bagunçou. A FKZ vai tentar, mas tá difícil, ó. E aí abre e pega a kill, é 13, é 4. Spring Green, e aí dá um F5 aí. Eu tava achando que era troll isso aí. Não é. Eu também tava achando, mas de repente chegou uma hora no meu canal hoje mais tarde, mais cedo, Nimi, é que tipo assim, todo mundo tá um pink verde. Aí eu falei, ah não, então não é troll, velho. Eu tava achando que era que nem exclamação, sub, sabe? Não, não é não, velho. Barra, color, espaço, spring green. Spring green foi aí declarada a cor do... Da imperial, né? Da lancha verde, velho. É o verde água, né, Gal? É. Spring é o quê? É verão? É outono? Spring é primavera? Verde primavera. 13 a 4, mais um round. Aí o Fer humildemente morreu pra deixar o round equilibrado. Caiu o FKZ, caiu o Mota. Ai, nossa, C4 vai vindo pro plant, vai ficando complicado, velho. Você testou o comando, Lima? Não, não testei. Eu achei que podia dar ruim. Nossa, velho. Valeu, Caliely. Valeu demais. Uma leve tristeza, hein, Caliely. É, porra, velho. Valeu, Caliely. E eu não tenho dúvida... Descreve pro próximo também, né, com C. Deixa o 6 aí de certo pra jogar, cara. É um timezinho que pode dar trabalho, cara. Não tenho dúvida que eles teriam jogado bem, viu? Com 5 aí teria... Tava 3 a 2 com 5. Aí depois caiu, ficou... Com 5 eles ganharam essa partida ali, ó. Ganharam, ganharam. Eles ganharam. Vitória moral aí, né? Vitória moral aí do Imits, velho. Porra, às vezes a vitória moral é dura, né, velho? Olha lá. Porra. Ah, já tô assistindo que essa galera do Imits, tipo assim, eles fizeram, tipo, um treino. Eles estavam querendo, saca? Olha lá, abraço pra tribo. Bora! Valeu, Imits! Mas é nóis! Mais uma fase, bora! Falta uma, Imperial! Vamos! Olha... Mano, eles... Ó, eles conseguiram fazer...